Senhor, estou aqui para te adorar Em tua presença desejo estar Eu sei que nada sou, mas sem me humilhar Preciso de ti, vem me restaurar Senhor, estou aqui para te adorar Em tua presença desejo estar Eu sei que nada sou, mas sem me humilhar Preciso de ti, vem me restaurar Eu quero ser como um jardim fechado Regado e cuidado pelo teu Espírito Voar em mim como uma danciada Do meu interior Com águas vivas restaura o meu ser Para o seu louvor Senhor, estou aqui para te adorar Em tua presença desejo estar Eu sei que nada sou, mas sem me humilhar Preciso de ti, vem me restaurar Eu quero ser como um jardim fechado Regado e cuidado pelo teu Espírito Voar em mim como um jardim fechado Voar em mim como uma danciada Do meu interior E voar em mim como um jardim fechado Regado e cuidado pelo Teu Espírito Flua em mim como anúncia Do meu interior, com águas vivas Estão ao meu ser Para o Seu louvor Restaura o meu ser Para o Seu louvor Para o Seu louvor